Olá galera, tudo bem? Hoje, tô fazendo um vídeo, não pode? Nada, tô fazendo um vídeo pra tudo. É isso mesmo, vou deixar seu canal na descrição, é isso mesmo. Vou mandar desinscrito e se inscrever, tô com 80 inscritos, entendeu? Já já tô falando em inscrito, inscrever, se inscrever no canal, deixar o link pra compartilhar. Magulha é louco. É aplicativo esse daqui. Não, mas que aplicativo? Sobre o que que é de vídeo? Hoje, de jogo. Hoje a gente vai jogar um jogo bem melhor, vamos ver se tá aqui a merda do jogo. Esse daqui, ó, esse aí. É esse. Vou deixar o canal do cara na descrição. O canal dele tem 20 inscritos. Não sei quantos inscritos tem. Vamos jogar. Ó, você lembra do meu vídeo de um ano atrás? No meu lookpad? Então, o bagulho é louco, filho. Ó, já... Já, 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 eu comprei dinheiro, já. Certinho. Livre quanto sei, filho. Assim, ó. Vamos ver o tal, o traveco. O bagulho é louco. Tô falando meio baixo, por quê? Porque eu tô... Tô brabo. Tô nem aí se eu perdi. Vamos, vou abaixar um pouquinho o volume. Putz. Não, 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 não. Putz. Tá bom assim, eu acho. Eu acho que tá bom assim. Tá muito alto. Oi? Oi? Vai. Olha lá nos meus vídeos. Ó, eu fiz um vídeo de uma, duas semanas atrás. Vem lá. Putz. Não deixa assim, né? O bagulho é louco. Esse vídeo não sei quantos minutos tá dando. Fazer minha thumbnail. Foi tanto tempo. Oi? Oi? O que tem fermento aqui? Sei não. O que? Você sabe o senhor? Oxe, tudo sabe. Putz, morri de novo. Desculpa pelo barulho aqui. Porque eu tô na casa do meu primo. Peraí, ó. Que manjo? Tô esperando. Ei, tô vendo. Tô vendo. Tô vendo claramente. Tô falando baixo porque eu gosto de falar baixo nessa merda. Assim, assim. Putz. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais uma. Vai gravar vídeo? Eu vou te ensinar. Vai fi, vai fi. Que manjo. É uma melhose de K-pop também que não gostei. Só que eu tô louco. Muito louco K-pop, fi. Eu gosto de heavy metal. Você gosta de heavy metal? Eu gosto de heavy metal. K-pop. Também. Gosto de funk. Gosto de rap. Ele gosta de... Gustavo gosta de casual. Casual. Ele gosta de casual. Fala. Vou baixar um novo jogo Trafic Racer. Tô claus. Seu português tá ótimo. Seu português tá quebrando quem criou. Vai fi. Quem criou tá... Já raspei já. Já raspei da ficha. Putz. Não virei. Fui bo... Vai na olhinha. Que? K-pop. Tô baixando. Tô baixando. Tô baixando. Tô olhando. Tem 17 segundos. Tá aparecendo até onde fica o tempo. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tava essa buzina em cima. 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Vou receber. Não. Ó, eu vou pular essa parte porque demora pra mim. Ah, voltei, voltei, voltei. Voltei, voltei. Voltei. Acho que sim. Vamos de novo. Essa é a última partidinha. Acalava com você. Essa é a última partidinha. Ah, não tem 4 segundos e a gente temo. Ah, não tem 4 segundos e a gente temo. Ai, meu cabelo tá coçando. Nego, brama. Não sei mais. Uds. Tô bom demais. Nego, brama. Uds. O quê? O quê? Salve, galerinha do YouTube. É o Gustavo. É o Gugamber. É o Gugamber. Bah. Vou deixar o canalzinho dele na descrição. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Inscreve no canal. Inscreve no canal. Inscreve no canal do Gustavo. Dá like. Flow, flow. Flow, flow. Flow. Flow.